Dezembro é mês de fazer manutenção nas viaturas, a gorda está aqui, já fez engrachamento de cubo, trocou os discos de freio, revisando suspensão, está fazendo um monte de coisa para ficar pronta para a temporada de 2021. Aqui no Rafa, da garagem 66, o cara manja muito de Jeep, Troller, Toyota, aliás ele tem uma Land Cruiser, que é estilo as Bundy, né? Antiguinha. Que ano que é Rafa? 1960, coisa mais linda cara, Land Cruiser de verdade mesmo. Olha o Toy está aqui também, já vai entrar para fazer um monte de coisa aqui que o Rafa manja, regular freio dele e tal, um monte de coisa. Mas por enquanto, como é a gorda que está aqui pendurada, não tem nem roda nem nada, é nela que nós estamos mexendo. A hora que ela sair do spa, o Toy entra. Hoje eu vou colocar intercooler e radiador do Leonelo, para melhorar a refrigeração. O radiador que está na gorda é original, então ele é de 2004, está com 16 anos. E eu confesso que eu não tratei ele bem, eu já rasguei ele, tive que soldar, andei pra caramba sem água, inclusive com água de cachoeira, que uma vez eu fui mexer, deixei vazar a água, tive que pegar água de cachoeira lá no Jalapão. Então ele deve estar bem destruído. Tanto o intercooler como o radiador são de alumínio brasado, feito com maestria pelo Leonelo, pelo Fábio Leonelo, que já apareceu também no vídeo, os produtos dele apareceram no vídeo da construção do Defender branco, que vai viajar a África. E muita gente pergunta sobre esse Defender, ele está em processo de construção, mas está em uma fase que aparentemente, visualmente não evolui muito, mas o trabalho está a todo vapor lá. Então é isso, começar a mexer aqui, desmontar toda a frente aqui, para ver como é que vai ser feita a instalação. O intercooler como é duplo, ele é bem mais largo que o original, não sei como eu vou fazer ele caber aqui, está vendo? Tem Defender que tem essa grade aqui, que o pessoal chama de grade bicudinha, ela é mais para frente, e é bem mais fácil de instalar um intercooler duplo. Nessa que tem a frente reta, eu não sei como a gente vai fazer, mas o Rafa sempre tem solução para tudo, então vamos começar a trabalhar aqui. I'm a simple man, don't wanna complicate ya, complicate ya, I'm a simple man, don't wanna complicate ya, complicate ya. Intercooler e radiador retirado, cara, o radiador, como eu imaginava, está arrebentado. Nossa, já sujei a mão de óleo aqui. Olha, o que está comido aqui, cara, não tem como refrigerar bem mesmo, não tem. Está muito destruído, sei lá o que é isso, é jato de água de posto, pedrada, o lugar que mais recebe lama ali. Porque essa parte que está destruída é a parte da frente, né, a que recebe o impacto das coisas. Está muito destruído. E esse de alumínio, o novo, bom, ele é novo, né, está perfeito e tal, e é muito mais leve. É muito mais leve, sei lá, acho que três vezes mais leve. Não, metade, vai. Metade do peso do outro. E é, meu, zerado, né, com certeza o carro vai funcionar mais fresco. E o lance do intercooler duplo é o seguinte. Olha a diferença, olha a diferença deles. Esse é o original, esse é o novo. O que que acontece? A turbina, a turbina não, é o turbo compressor, né. O compressor, quando injeta ar para dentro do motor, passa pelo compressor, entra no intercooler e vai para a combustão dentro do motor. Quando você tem um intercooler maior, com maior capacidade de refrigeração, o que que significa? O ar frio, as moléculas estão mais próximas uma da outra. Então, com o intercooler jogando o ar mais frio para dentro do motor, significa que mais moléculas de oxigênio vão entrar no motor, queimando melhor o diesel. Eu não tenho certeza, mas o intercooler por si só, acho que não dá ganho de potência no carro. Só que como ele permite que você queime mais diesel, se você abrir um pouquinho a bomba injetora, você vai conseguir utilizar esse oxigênio que tem a mais, queimando mais diesel e tendo mais potência. É óbvio que se você quiser andar o tempo inteiro com o carro no pau, usando o tempo inteiro a sua potência a mais dele, você vai gastar mais combustível. Só que esse não é o objetivo. O objetivo é ter mais potência quando necessário. No geral, se você andar ali do jeito que você andava, com um pouquinho mais de folga, o carro vai acabar até gastando menos, creio eu. Isso eu vou testar depois. Mas em tese, pensando em princípios físicos e químicos e tudo mais, é isso que deveria acontecer e é o que eu acredito que vai acontecer. Agora o problema maior nosso vai ser encaixar esse intercooler duplo no espaço que era o pequeno, por causa da tal da frente do meu carro que não é bicudinha, né? E todo o sistema ali dentro tem o radiador de ar-condicionado ainda, o condensador do ar-condicionado. Então vamos ver como é que vai ser essa instalação aí. Não estou muito animado, acho que vai dar um trabalho desgraçado. Mas já deu para ver que no aspecto do radiador vai refrigerar mais, isso não tem dúvida. E o intercooler vai dar um fôlego a mais para o carro também. Eu vou fazer uns testes, né? Que eu tenho o pirômetro ali que mostra a qualidade da queima do diesel, o quanto está queimando, o quanto não está. Mas primeiro tem que instalar. Radiador e intercooler instalados ficou muito melhor do que eu imaginava, cara. O Rafael aqui achou uma solução que eu não tinha visto ninguém ter dado ainda essa solução. Eu vou explicar mais ou menos. Lembra que eu falei que tinha o problema do condensador aqui do ar-condicionado? Que tem a moldura aqui, né? Para evitar que torça ali a moldura do radiador, do intercooler, do condensador e tal. Ele tem dois suportes aqui que teria supostamente que colocar um pouco mais para frente, junto com o condensador, deslocar tudo para frente para poder caber o intercooler, que é duplo e muito mais largo, como vocês viram, que o original. O Rafael pensou, pensou, pensou e teve uma ideia genial, cara. Eu comprei junto com o kit, essa travessa aqui, de alumínio, bonitona e tal, que é o Leonelo que faz também. Ele fica, dá um acabamento mais bonito aqui para o carro. O Rafael teve a brilhante ideia, ele falou, porra, ao invés de deslocar para frente tudo, vamos deslocar o intercooler, tudo que der para frente, até ficar bem próximo do condensador, que vai caber no espaço que vai sobrar atrás dele. E foi isso que ele fez. Ele veio aqui, pegou a travessa, levantou uma aba aqui para caber o intercooler e fez, a furação original era aqui, certo? Não sei se vocês conseguem ver aí. Aqui deveriam ir, esses são os pinos do intercooler, que travam o intercooler. Ele colocou, ao invés de colocar na furação aqui, ele colocou para cá, e coube perfeitamente, cara. Simples. Eu não sei se o Fábio e o Leonelo, vou até dar dica para ele. Se ele fizer a travessa superior, com essa furação diferente, essa aba levantada aqui, fica praticamente plug and play. Não precisa deslocar nada do condensador do ar-condicionado, nem nada. É só desbastar aqui no canto a moldura do intercooler original para caber esse daqui e acabou, está pronto. Ficou perfeito, cara. O encaixe firme, tudo certinho. Rafael matou a charada e eu não tinha visto ninguém fazer isso ainda. Ideia 100% dele, não foi minha. Eu só fiquei palpitando aqui. Faz dois dias que a gente está aqui, eu só dei palpite. Ideia dele. Então agora o negócio é testar para ver lá toda a diferença se vai dar de EGT, se vai ter que ir no bombista, dar uma mexidinha na bomba para ver o que vai fazer no carro. Beleza? Então partiu fazer o teste. Bom, meus amigos, intercooler e radiador devidamente testados. Eu fui para Urubici, peguei mar, nível do mar, peguei serra para caramba para chegar em Urubici. Fui para a Serra da Canastra com sol quente, com chuva. Enfim, rodei, sei lá, 3 mil quilômetros já. Com o kit de radiador e intercooler. E a diferença é gritante, cara. Faz muita diferença. No aspecto do radiador, que o meu antigo, vocês viram, estava destruído, a eficiência desse novo é absurda. Ele tem uma resistência muito grande para as temperaturas subir. E quando ela sobe um pouco, sei lá, um trecho de serra, por exemplo, que eu estou forçando muito no off-road, ela cai rápido depois. O que é sensacional. O carro esquenta, mas dá aquela baixada rápida. Já no que diz respeito ao intercooler, tem que fazer algumas considerações aqui. Tem gente que fala que o intercooler só faria diferença porque aumenta a bomba, o débito da bomba injetora. Então, para saber mesmo se o intercooler faz diferença, o que eu fiz? Eu fui com o meu intercooler na Bosch, no bombista da Bosch, na autorizada Bosch, e falei, vou usar esse intercooler aqui. A comparação do antigo com o novo é essa daqui. Ele tem isso aqui, é mais volume, tal, 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 tal. O cara falou, meu, eu vou aumentar 10% o débito da bomba. E ele fez isso. Aí eu andei um tempo com a bomba aberta, sem o intercooler. O carro realmente anda a mais, com esses 10% de débito a mais, só que ele fumaceia pra caramba, funciona mais quente e a temperatura sobe muito rápida da água do carro, né, do bloco. Depois que eu instalei o intercooler duplo, cara, ele é notória a diferença que ele faz. É notória. O carro melhora em desempenho, tanto de agilidade como de manter em subida longa, velocidade de cruzeiro, se você quiser andar mais rápido do que você andava, também é perfeitamente possível, sem esquentar o carro, nada. O que comprova que ele realmente melhora a queima do diesel, por injetar mais ar, mais oxigênio dentro do motor, e portanto ter como queimar mais diesel, são duas coisas que eu aferi aqui. Primeiro, não sai fumaça preta. Porque a fumaça preta é diesel não queimado. Ou seja, tá com excesso de diesel. Muito diesel pra pouco ar pra queimar, sai fumaça preta. Isso não acontece. E acontecia com a bomba aberta sem o intercooler. Que é um efeito normal de abrir a bomba. Com o intercooler, a fumaça preta diminuiu muito. Muito mesmo. E outra coisa é aqui no sensor de EGT do Madman, que eu meço a temperatura do gás que tá saindo dos cilindros. Que é diretamente proporcional, é inversamente proporcional, né? Tá diretamente ligada à qualidade da queima do diesel. Quanto melhor for a queima, mais baixa a temperatura. É o contrário da gasolina, antes que perguntem. E do álcool. Então, quando tá com excesso de diesel, que tá saindo a fumaça preta, o motor trabalha muito mais quente. Porque tá com queima ruim. Aliás, isso já foi explicado detalhadamente aqui no canal. Eu vou deixar no primeiro comentário aqui. Eu vou deixar fixo ali o link pra esse vídeo. Então, são duas coisas que comprovam a eficiência do intercooler. E, cara, melhorou muito. Eu viajei até Urubici com o ar-condicionado ligado. Pô, tocando, sem motivo pra parar, pra nada. Fui tocando, tocando, tocando. Subi serra com o ar-condicionado. O radiador deu conta da temperatura. O carro fez um desempenho bom. E fiz uma média de consumo do diesel melhor do que eu vinha fazendo. Então, tá ocorrendo a melhor queima, cara. É indiscutível. É um investimento alto? É. Mas ele vai dar retorno pro desempenho do seu carro. Isso ficou comprovado agora. Lugar que eu subia em quarta, agora eu subi em quinta. Lugar que eu subi em terceira, eu tô subindo em quarta. Lugar que eu tinha que jogar marcha pra baixo, reduzir pra subir. Em estrada, em serra de terra, essas coisas. Não tô tendo que fazer isso mais. Então, é considerável a melhora que o carro tem, né? E pra terminar, uma coisa que todo mundo perguntou. Alguns caras, né? Mais técnicos falaram. Mas não vai aumentar o turbo lag do carro ao utilizar um intercooler com maior volume? Em tese, deveria acontecer isso. Por quê? Se a turbina tem que colocar um volume de ar maior dentro do intercooler, pra ele acionar a LDA, que vai injetar diesel pela bomba injetora. Quem não sabe o que é LDA, também vou deixar o vídeo aqui explicando tudo isso. É legal saber essas coisas, pra você entender o funcionamento do motor do seu carro e saber como usar o carro, né? Mas voltando pro lag. Por ele ter que injetar mais volume de ar ali, ele daria um atraso em relação ao seu pedal. Você dá pedal, ele demora um pouquinho e depois entra o turbo. Em tese, isso deveria acontecer. Na prática, eu não notei isso. Não notei isso, sinceramente. Então, não sei explicar por que não acontece. Não sei se o volume é considerável pra que a gente perceba ou não. Mas em tese deveria acontecer e na prática não aconteceu. Então é isso, eu tô satisfeito o kit funciona, cara. Funciona. O intercooler tem eficiência e o radiador, pelo amor de Deus, em relação ao meu, meu radiador parece que tinha sido mastigado por um crocodilo, tava bizarro, né? Mas, mais um upgrade, cara. Tem uma grana sobrando? Faça, porque o carro vai melhorar. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe, por favor, pra ajudar o canal nos grupos de Land Rover aí. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque vem muita coisa pela frente. Agora eu vou voltar a postar com frequência. E vamos viajar, porque o mundo é nosso. Falou!